Salve, salve, rapaziada do canal, é bem-vindos que assistiu pra eu estar começando mais um vídeo, mano, é o seguinte Saiu o trailer aqui do Team Awakened Orochi, meu irmão, vamos assistir esse trailer aqui que saiu agora há pouco Ai, caralho, vamos ver como é que tá esses bonecos Mano, espero que vocês gostem desse react, deixe seu like, se inscreve no canal, nerdalha na descrição E, arcade também na descrição, terceiro round demorou Mano, eu já vou dar play aqui que eu já tô, já tô pá, tá ligado? Pera aí Eita, caralho, isso aí a gente já viu, isso aí a gente já viu já Eita, porra, Cris, Yashiro? Olha a música Eita, porra Orochi Yashiro Ô, o agarrão, mano Olha, mano Cala Mano, da frente, eu não sei dele Eita, porra, Clímax? Caralho, muito louco, mano Nossa, amostra, vamos ver, charmezeira Mano, olha esse uniforme, velho Oh, e esse golpe aí, mano Especial a gente já conhece, né Oh, mano, vai ser apelão demais esses bonecos, velho Clímax? Caralho, que foda, mano Nossa, agora é o mito Olha que design, velho Olha, mano, ele tem um agarrão Rores forte, especial Olha que especial louco, mano Opa, peraí Desculpa Mano do céu, velho Oh, olha o especial Segundão é desse jeito Quase parando o coração aqui Achando que o Moloch ia virar Orochi Ah, vai ser só o custo Peraí Vai ser extra customs Então, tipo Vai ser só o Bom, extra customs Então vai ser, se eu não me engano, vai ser só o start Tá ligado? Então eles não vão ocupar slot Eu acho Mano Vamos ver esse trailer de novo, mano Mano, eu pirei demais, velho No Yashiro, velho Caralho, olha essa apresentação, mano Agarrãozinho Mano, aí, vai emendar em comba essa magia pro chute, velho Mano, esse cara vai ser muito roubado, velho Nossa, mano Clímax muito foda, velho Suspendeu o maluco nas rochas e já logo deu um pilão do Zangief no bagulho, tio Nossa, olha essa mina, mano Nossa, olha essa mina, mano Que foda, velho Olha que foda, mano Que sensacional, velho Nossa, mano Olha o Kokoyo Kokoyo já pro especial Mano, esse Clímax é foda, hein, velho Já tomou logo o raio de Dante no bagulho, já fritou Transformou num para-raio, mano Olha o Kriseta, mano Muito sádico, sei lá, meio... Nossa, velho Chris Olha, mano, o combinho, velho Mano, eu tô até imaginando já esses combos, velho Olha, esse especial aí, mano Vai dar pra fazer muita coisa com esse especial, hein, velho Ele é diferente do outro, pelo que eu vi Ele tem com uma cara de ser um especial antiaéreo, tá ligado? Nossa, mano, que louco, velho Frente A, especial Mano, ele tem um helicóptero com chute Com soco Ah, que louco, mano Nossa, mas já tô até vendo, velho Já desceu logo o fogaréu no bagulho Vá lá Extra Customs Includes Especial bônus Tem mais um time, mano Esse outro time é o time do Samurai, velho Caralho, mano Ô, eu achei da hora, velho Na Miral, mano Eu queria ver aqui É, a gente viu aqui que ele tem os comandos básicos do KOF 98, mano É o Yashiro, o demônio do KOF 98, tá ligado? Ó, C, frente A e agarrão Sempre foi feito isso aí, né Ó Magia com chute especial, mano Especial de dois helicópteros com soco A gente não sabe se ele tem outro, né, mano Será que ele faz outro? Ah, não Ele faz o clímax direto, né Clímax muito louco também Achei do caralho A Shermie, ela tem um... Ela tem um... Esse golpe aquele eu não conheço, tá ligado? Não sei se tinha em outros KOFs, não, tá ligado? Esse golpe aí, ó Esse é o Kokoyo, né Que ela tem Frente B, Kokoyo Especial no alto Só vai me dar, mano Foda, hein, velho Caralho, que sádico da porra, velho Muito sádico, mano Tem uma apresentaçãozinha deles aqui, né Será que o Yori também tem, mano? Acho que deve ter, hein, mano Olha que sensacional, Cris, mano Olha a peninha, mano O bagulho Eles tão bem foda, né Tipo, bem imponente, né, mano Nossa, eu tô até vendo já os cumpridos desse boneco, velho Vai ser foda, mano Os cara vai... Os cara vai castigar com esses bonecos, na moral, mano É isso aí Ah, não Nossa, eu confundi total É uma... É só as roupas, né Caralho Falei bosta pra porra As roupas Só mudou as roupas, né Que são as roupas tradicionais ali Tá ligado? A roupa do Cris antiga Se eu não me engano ali É o de Ashiro E da Shermie Hummm Interessante, hein, mano Eu falando de... Extra... Só vai vir a... O bagulho... Só vai vir a... Só vai vir a skin, tá ligado? É, eu acho que eles vão ocupar slot mesmo, mano Eu falei bosta Eu falei bosta Eles vão ocupar slot Manos Gostei demais, hein, mano Eu vou investir nesses bonecaichi Mano, espero que vocês tenham gostado desse react Deixa o seu like, se inscreve no canal Tamo juntos, é nóis Fui, manos